Não, que é para a gente matar, né? Olha, 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 pumba, isto vai já com caralho, pumba. Isto vai já com caralho. Estamos os dois juntos. Ya, estamos os dois juntos sempre. Acabou o que iscarabé para meter picante. Estou na cafeteria. Encontrei um cadáver no corredor. Ninguém desconfia de nós achou. Olha, vamos dizer que é quem? Vamos dizer que é o Azula. Azula, Azula. Eu acho que é o Azula. Passou, passou lá. O Azula passou lá. Eu Santa, eu acuso passou lá. Floorzinho, passou lá. Ha, 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 ha. Aaaaaaaa.... Põe...